Eu conheço a droga na prática, eu usei a droga, eu fumei a droga, eu quase morri por causa do crack Gente, olha só, hoje vai ser aqui no canal um mini documentário Então pare, já se inscreva aqui, já dê aquele like pra dar um apoio E o vídeo vai ficar um pouquinho só maior, tá bom? Não se assuste Eu fui dado como morto naquele dia A droga, ela mata Diferente de tudo que a gente já fez aqui, eu vou conversar com o Ailton O Ailton foi um ex-dependente químico e ele conseguiu sair dessa E quando eu ouvi a história dele, eu disse, olha, eu acho que se uma pessoa estiver assistindo a esse canal Talvez esteja precisando dessa ajuda Tem gente nesse momento querendo entrar nas drogas Tem gente que já está no fundo do poço E tem gente que conhece alguém que está lá Então, o vídeo de hoje é sobre isso A gente vai lá no centro de Curitiba E vamos gravar, saindo aqui de casa A gente vai lá na rua 15 gravar Então eu já peço desculpa pra você Primeiro que o vídeo vai ficar grande Segundo, é que o barulho lá pode estar um pouquinho mais O barulho lá vai estar um pouquinho Então, às vezes, se for o caso, a gente bota a legenda A gente gosta de gravar, às vezes, no meio da rua Beleza? Pedro Curioso Tem um documentário sobre as drogas hoje Uma coisa que assola milhares de famílias hoje no Brasil Tem que falar sério de vez em quando também Graças a Deus eu nunca precisei desse tipo de serviço Mas tem muitas pessoas que precisam Beleza? Roda a vinheta aí Aperte o play e assista até o final Entre anjos e demônios Entre a razão e a tentação Você sabe que aqui não tem mentira Que aqui não tem nada É muito transparente E ele está aqui hoje Por bem aí, todo mundo Baiuto Por livre e espantar a vontade A gente nos encontramos E do nada algo me diz assim Mostra a vida dele Porque ele é um pouquinho diferente Então é por isso que a gente está aqui hoje Olha só Começar com a primeira pergunta Já direto Olho no olho Nome completo dele José Ailton Acertei? Certo De onde é o José Ailton? De Alagoas Alagoas? União dos Palmares Alagoas União dos Palmares Alagoas Quanto você conheceu as drogas? Drogas O que, na verdade O que se comporte ao tipo de drogas? Olha, acho que com 14 anos 14 para 15 anos Eu tive contato com a primeira droga A primeira droga Foi a benzina A benzina, esmalte Querosene Que é mais thinner Então isso tudo Eu cheirava num pano E colocava na boca Aí a curiosidade me levou A outras drogas Quantas drogas mais ou menos Você tem ideia De ter conhecido? Todas que eu conheci eu usei Todas? Na verdade Todas que eu conheci eu usei Mais de 5? Mais de 10? Sim, sim A benzina O lança perfume O querosene O itine Tudo isso é uma droga só Tudo isso, né? É, mas é É dividido É dividido Mas é uma droga só A cocaína O crack A maconha São drogas diferentes Mas se a gente for olhar É o padrão droga O teto Ou seja O teto do abismo Você sobe e desce É quando você chega no crack Olha, a droga é o seguinte Eu tenho um ponto de vista Sobre a droga Referente ao que aconteceu comigo Eu sempre fui curioso Eu sempre quis ser o primeiro Eu sempre quis estar na frente E por eu querer sempre estar na frente Eu quis sempre me amostrar Então Nas outras pessoas O efeito da droga É de uma forma Pra mim vai ser diferente Então eu vou Fumar um baseadinho E ele não vai dar nada Ele é viciado Eu não Foi onde eu me enganei Qual é a droga mais fácil Pra ser vestido? O álcool O álcool? É a pior droga que existe O álcool Você vai pular pra próxima? O álcool é o caminho Pra todas as outras drogas Algumas pessoas podem dizer Mas eu bebo socialmente Você está se destruindo socialmente Se a pessoa consegue Tomar uma cervejinha Até mesmo uma bebida alcoólica Um destilado E ele consegue ir pra casa dele Cuidar da família dele Tranquilamente Não há discussão Não há agressão Não há perda Nem danos Amém Tá ótimo Beleza Vai embora Continua tua vida Até porque Médicos dizem que Precisamos um pouco de álcool No sangue Não de um litro por dia Mas precisamos de um pouco Eu cheguei um momento De eu dizer pra mim mesmo Assim Não, mas esse final de semana Eu não vou cheirar Nesse final de semana Eu vou apenas Beber Não vou usar droga Vou só beber E aí eu não consegui Consegui na sexta No sábado No domingo Não consigo Eu sempre fui muito querido Lá no bairro Quando eu fui criado Eu nasci em Alagoas Nasci criado em São Paulo Em um bairro chamado Tanta Galo Mais precisamente Meu jardim líder Em São Paulo Criutuba Eu cheguei a uma situação Da seguinte forma Eu tava Um amigo já Um senhor de idade Ele olhou pra mim E falou Com quem o Corinthians joga hoje Com quem o Corinthians joga hoje? E essa pergunta Seria respondido Muito fácil Com a estalagem dele Nossa Muito fácil Entendeu? Mas Não tivemos E aí eu parei Eu parei Fiquei acelerando Aí ele falou Ô Biro O Corinthians vai jogar contra o Palmeiras hoje É clássico Pacaigu E aí naquele momento Caiu a ficha De que eu estava Numa situação Muito difícil Naquele momento Algumas pessoas Se aproximaram de mim Algumas pessoas Disseram palavras De incentivo Pra mim Naquele momento Ali E aquilo eu guardei Uma pessoa Uma vez Chegou em mim Uma pessoa Bem próxima De mim Chegou Próximo a mim E disse Olha Que doença é essa Que você tem? Eu falei Eu vou sarar E essa pessoa Disse Não Você não vai Você vai morrer Desse jeito E essa pessoa Era muito próxima E aquilo ali Me assustou Caramba Será que eu vou morrer Assim? Eu não posso morrer Assim Não é assim A minha vida Não é isso Mais um ponto O que diz uma coisa Você perdeu o amigo? Você perdeu a família? Perdeu a família? Só não perdi a família Porque eu acredito Que pela misericórdia De Deus Eu não perdi a família Quer dizer Eu me afastei Da minha família Já era casado? Não era casado Tinha filho? Tinha filho Mas eu quase perco A minha filha E eu não perdi A minha filha Por ela se afastar de mim Eu ia perder A minha filha Porque a minha filha Ia morrer Por causa do meu uso De droga Esse é o outro ponto Que dentro da minha casa A minha filha Ia morrer Por causa do meu uso De droga Eu estava matando A minha filha Com a fumaça Como eu fumava crack Dentro de casa Uma casa grande Mas porém A fumaça tomava conta De tudo dentro de casa E a médica Chegou a dizer Para a minha mãe Que o melhor Era tirar a minha filha De dentro de casa Minha filha morava comigo E eu já era separado Mas ela chegou a dizer isso Eu tenho uma pessoa Que eu tenho como irmão Que me ajudou Essa pessoa É o Anderson Paçoca Mais conhecido Ele foi Da mesma caminhada Que eu Da mesma forma Que a droga Trabalhou de sua cabeça Ele trabalhou Para você sair De certa forma Ele foi montando Da droga Na verdade Ele foi Ele foi o oposto De que qualquer pessoa Seria Na verdade Qualquer pessoa Na situação Não suportaria O que eu vinha aprontando Mas esse rapaz O Anderson Ele teve uma paciência Que não era dele Até porque A gente se conhecia Desde criança Fomos criados juntos E Nas confusões Ele era o cara Mais agressivo Quando a gente Entrava nisso Ele era o mais agressivo Ele era o que Era o líder Não Nós éramos o líder E ele era o cara Que quando quer resolver Tinha que ser com ele Quando queria conversar Até eu poderia Fazer essa parte Mas na parte Do resolver Seria com ele Inclusive com os amigos Quando os amigos Entravam em atrito Ele era o primeiro Que tomava a frente E resolvia Então eu não esperava dele Aquela paciência Que ele teve comigo Então constantemente Quando ele encontrava comigo Ele dizia Calma Você vai conseguir Vai dar certo Vai dar certo E aquilo foi na minha mente Pô Por que esse cara Não me mata Esse cara Não me dá um soco Logo E aquilo ali Foi me ajudando Num certo dia Já cansado mesmo A minha mãe conseguiu Uma casa de recuperação Na verdade Conseguiu um anúncio De uma casa de recuperação Através de uma igreja E eu fui até lá Não deu certo Não deu certo Então eu voltei pra casa E aí esse amigo Esse irmão Chegou em casa Com um folheto Um papel Onde dizia Que era uma casa de recuperação E essa casa de recuperação Ofereci um tratamento gratuito Eu aceitei esse tratamento E fui pra essa tal Casa de recuperação Essa casa de recuperação Eu tinha que sair Do meu estado de origem Então eu estava em São Paulo Tive que sair de São Paulo E ir pro Rio Eu fui fazer um tratamento De nove meses Quando chegou No quinto dia Eu recebi uma ligação Da minha mãe E disse pra ela Que eu ia ficar O tratamento inteiro O que uma casa de recuperação faz É tirar você Do bolo Onde você está Onde você não consegue respirar Te recolher A um local Onde nesse local Você vai poder refletir O que você vai fazer Pra ocupar a sua mente Não interessa Se você vai cavar buracos Se você vai vender Alguma coisa dentro do coletivo Se você vai passar orando Não interessa Você tem que ocupar a sua mente E a casa de recuperação faz isso Te tira de um canto E coloca no lugar Onde você vai poder refletir Quando essa casa Usou essa tática De me tirar do meu estado Do lugar onde eu conheço tudo Pô, eu entendi Não, peraí Opa, alguém está me dando Ninguém me conhece aqui, cara Entendeu? Eu cheguei no Rio de Janeiro Desse jeito assim Pô, ninguém me conhece aqui Ninguém sabe das minhas travessuras Ninguém sabe se eu bebia Se eu fumava Se eu chinava Ninguém sabe se eu roubei Ninguém sabe nada É o Rio de Janeiro Centro do Rio de Janeiro Aí eu falei Peraí, aqui eu posso recomeçar Eu começo a minha vida aqui E ali eu fui dando Um passo de cada vez Um passo de cada vez E ajudando alguém Eu consigo ficar liberto Você faz esse trabalho hoje? Faço Hoje eu faço esse trabalho Hoje eu sou vigilante Eu trabalho num clube Aqui no Paraná mesmo Sou vigilante desse clube Eu trabalho lá um dia sim Um dia não Doze por trinta e seis E os dias da minha folga Eu venho para os coletivos Dar o meu testemunho de vida Eu distribuo um kit Para essas pessoas Dentro do ônibus Não cobro por esse kit Eu distribuo para as pessoas E as pessoas pegam o kit E no kit tem um folheto No folheto tem o meu telefone E o endereço eletrônico Onde as pessoas podem Inclusive Isso está com o meu namor E as pessoas podem Entrar em contato comigo Normalmente o cara Que usa droga Ele não acredita Em quem nunca passou Pelo sofrimento Então quando você já passou Você pode orientar Então eu faço isso Olha eu vou deixar Na descrição do vídeo Se você estiver assistindo No Youtube Se não Você corre lá pro Youtube Que tem a descrição Contato aí O trabalho que ele pode fazer Por você Ou pela sua família Ou por algum amigo Agora eu vou fazer Uma última pergunta Responda se você quiser Claro Você já recuperou As cicatrizes da sua vida Dentro Mas você tem uma cicatriz aqui O que foi isso? Isso aqui eu caí de um ônibus Na época? Na época que eu era usuário de droga E eu estava muito drogado Muito alcoolizado Isso aqui eu caí de um ônibus Eu era organizador de torcidas Então na verdade Eu me organizava Junto com o pessoal E a gente ia junto Para o estádio de futebol Onde eu caí desse ônibus Eu fui dado como morto Naquele dia Porque a cicatriz é grande Exatamente Isso aqui meu vírus Ao contrário Isso aqui foi feito Uma cirurgia de emergência Para salvar a minha vida Não deu nem tempo De fazer enxerto Mas o que foi feito aqui Foi um milagre Eu nasci de novo Eu fui dado como morto E nove horas depois Eu estava acordado E nove dias Dezenove dias Eu acho depois Eu já estava na rua Quando você vê a cicatriz Você vê que realmente Foi um milagre Você tem que continuar Talvez Ajudando o próximo Da mesma forma Que tua amiga ajudou Mas que ela ajuda Você a lembrar Sim Você falando isso aí agora Logo veio na mente Uma passagem bíblica Onde Jesus diz Para aquela pessoa Que está ali Enfermo Pega tua cama E anda Pega tua cama E anda Ou seja A cama dele É para mostrar para ele Ele vai andar com ela Mostrando Ele vai saber Sempre quando ele olhar Para a cama Ele vai ver Exatamente Essa cicatriz Toda vez que eu vou no espelho Eu vejo Exatamente Essa cicatriz É apenas uma Mas ela representa Todas as outras Que eu tive Por causa da droga A droga Ela mata E lentamente E as primeiras pessoas Que morrem Não são as pessoas Que usam São as pessoas Que acompanham São os amigos Os que amam Os que estão mais próximos Esses vão morrendo Aos poucos Aos poucos Mas meu Deus Não é tão rápido Mas aos poucos É doloroso Porque a cada pega A cada trago A cada cheirada Que o viciado dá A mãe A esposa O filho Sente aquilo ali No coração Eu drogado Não sinto nada Mas a pessoa Que não está usando droga E vendo aquilo acontecer Ela se sente Um nada A minha mãe Chegou a dizer pra mim Filho Morre Morre Que você vai me dar É E eu sou filho único É a mesma mãe Que um dia Olhou pra mim E disse assim Olha filho Você vai morrer Usando droga Não vai Eu falei Vou mãe Vai embora daqui E ela falou Não eu não vou Eu vou morrer aqui Assistindo você usar Ou seja Não desistiu A minha mãe Não desistiu de mim Se ela tivesse desistido Eu já estaria morto Ela não desistiu de mim Então hoje São pessoas Que eu tenho na minha vida Hoje a minha mãe A minha filha A minha esposa Os meus amigos Que eu formei agora Os meus amigos Que cresceram comigo Que hoje me aceitam Que hoje me aplaudem Que hoje me olham E vêem que realmente Valeu a pena investir Valeu a pena apostar em mim Valeu a pena acreditar Muitos acreditaram Na minha recuperação Muitos hoje Já conseguem ajudar Outras pessoas Graças ao meu testemunho Isso não me engrandifica Claro que não Mas isso glorifica O nome de Deus Porque é o que eu acredito E isso também é bom Porque mostra pra eles Que dá certo Basta tentar Duas coisas pra você Primeiro Vou te dar 30 dias Em 30 dias Vou te dar Um centavo Por cada visualização Desse vídeo No Youtube Provavelmente Dia 30 de setembro Você me liga Ou eu te ligo E se tiver 10 visualizações Você ganha 10 centavos Não estou fazendo isso Pra promover meu vídeo Não Vai te ajudar Se ele tiver 100 visualizações Vezes um centavo Se ele tiver Mil visualizações A gente não é um canal Muito grande Mas o que tiver Eu vou te ajudar E se não tiver visualizações Até 100 reais Os meus patrocinadores Vai conseguir o mínimo O que a gente vai te ajudar É 100 reais E o que tiver de visualizações Te ajuda Opa Show de bola Show de bola Valeu Deixa só uma mensagem Pra quem está nesse mundo Pra quem conhece Ou pra quem Talvez está entrando Ou querendo sair Deixa só uma mensagem O que eu tenho a dizer Pra vocês É o seguinte Eu passei mais de 15 anos Da minha vida Sofrendo no submundo Das drogas Eu não tenho conhecimento De estudo Eu não estudei a droga Eu não fiz faculdade Não, nada disso Gente Eu conheço a droga Na prática Eu usei a droga Eu fumei a droga Eu quase morri Por causa do crack Então eu quase perdi A minha própria mãe E a minha própria filha Por causa das drogas Quem está falando pra vocês Não é alguém Que tem o conhecimento Teórico sobre droga Não, eu vivi na pele Então o que eu estou falando É que é doloroso Ver um pai Ver uma mãe Sofrendo por causa De um filho Que está se acabando Nesse vício Então, amados Para Para que dá tempo É difícil? Claro que é difícil Pede ajuda Se você é um pai E você está vendo Seu filho se destruindo No vício Não dê dinheiro Para ele continuar Usando droga Mostre para ele Que é possível Ele sair dos vícios Através de uma ajuda Talvez espiritual Ou melhor O lado espiritual Tem que ser fortalecido Nesse homem Afaste-se de pessoas E lugares Que te levam a droga E dessa forma Você consegue Vencer o vício Não é fácil Mas é possível Não é fácil